a paz e luz paz e luz em sua vida muita paz e muita luz no teu vivo muito obrigado por você assistir o nosso canal se inscreva no nosso canal toda semana você vai ter várias palestras maravilhosas e abençoadas para orientar a tua vida para te dar o conhecimento do Espírito Santo de Deus nós oramos, jejuamos, buscamos a Deus antes de fazermos qualquer palestra pedimos a Deus para nos guiar e falar conosco temos 30 anos de ministério trabalhando intensamente no reino de Deus queremos ser úteis sermos úteis para Deus e para você que está aí do outro lado e trazendo uma palavra de Deus de sabedoria de graça e ajudando em alguma coisa e te abençoando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus amém seja bendita bendita iluminada iluminado em nome do Senhor Jesus pois bem devido a frequência de pessoas que nós tratamos e os problemas que elas apresentam às vezes escolhemos uma mensagem somos tocados por Deus para falarmos uma mensagem que sirva para todos aqui nós não pregamos para uma pessoa pregamos para todos e o tema de hoje é sobre mulheres e homens estuprados parece um tema assim muito distante mas a quantidade de estupros tanto masculino quanto feminino é muito grande apesar de poucos casos vim à tona a mulher ou homem estuprada ela ou ele dependendo da idade e intensidade apresenta um distúrbio de comportamento afetivo devido ao ato do estupro uma jovem estuprada ainda criança ou adolescente ela pode desenvolver síndromes em toda a sua vida e toda a sua vida ser atrapalhada ela vai ficar com um misto um misto de culpa com raiva com ira de prazer de prazer que gostou mas estava errado forçado e isso gera na mente da jovem ou do jovem uma um distúrbio afetivo que pode gerar exageros frieza em várias partes ou pode tornar essa pessoa também estuprador ou seja aquela pessoa além do sexo que ela fez ela lançou dentro daquela outra pessoa estuprada energias ruins e essa energia ruim às vezes se acumula nos ossos na mente e essa pessoa tem que tirar para fora se não ela vai ficar com o ponteiro dela assim exemplo amar quem não ama gostar de gente ruim e também estuprar a tendência também do estuprador gerar um novo estuprador no estuprado olha só então tem também aquele caso que é um estupro e não é ou seja a mulher vai para o motel com o cara tira a roupa dela vai para cima dele na metade do ato sexual ela diz eu não quero mais aí o cara diz não se ajoelhou tem que rezar vai rezar agora e aí ela disse que foi estuprada mas aí não é um estupro né transou com um irmão transou com fulano é uma trans errada mas não é um estupro hoje com esse negócio não não discrimine ninguém não fica discriminando mas se a gente entrar nessa onda de ah não tudo é normal depois é o pai transando com a filha a mãe transando com o filho a irmã pegando o irmão é uma confusão danada então tem que ter critérios não é que dessa modernidade vinha a não pode discriminar tudo bem tem algumas coisas que não pode discriminar é a mente da pessoa só livre mas temos que ter um conceito não a gente vai ficar com nenhuma uma folha seca caída no chão sendo levada pelo vento não sei é mais ou menos né sei lá não tenho opinião eu não sei nada sobre estalhado você tem que ter uma opinião no tocante ao forçar ou seja a mulher passando num parque vai para a igreja como muitas mulheres foram estupradas é pega no meio do caminho com a faca no pescoço é estuprada ali ela ela dependendo da idade quanto menos a idade maior trauma né mas isso é muito raro uma mulher também idosa também produz trauma pois bem esse trauma tem que ser banido da sua mente não é tão fácil assim porque não existe um botão que a pessoa diga eu vou desligar o passado tem que desligar o passado não existe eu tenho que aprender a conviver com aquilo aconteceu aconteceu e o que pode fazer não acontecer mais e deixar pra lá tentar tirar essa energia do coração porque ela não vai fazer bem ou seja é atos sexuais complicados por exemplo o irmão transou com a irmã né o pai com a filha a mãe com o filho teve até caso na televisão né que a mãe transava com o filho fazer questão de todo mundo saber que ela não pode me discriminar porque o transo com meu filho depois o filho virou homossexual ela tentou matar ele foi uma confusão danada existe um perigo em sermos moderninho demais e seguirmos a moda né a moda israel era mulher que adulterava morria na pedra e cristo não foi a favor da moda do modismo a agora tudo é normal e tal caiu uma pedra na minha cabeça normal não para aí tem critérios né e a época tudo é preconceito 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 às vezes aquilo que mais fala que tem preconceito é o que mais tem às vezes o cabo é negro aí também tem preconceito contra mim porque eu sou preto tal tem quantos pretinho bonitinho todos pretão bonito né e às vezes só casa com galega só casa com loura porque não casa com outra pretinha também né então às vezes a pessoa fala em preconceito e é preconceituosa também mas no caso que nós estamos falando não é uma discussão sobre preconceito o nosso canal é um canal de alta ajuda é para ajudar as pessoas então você tem que conviver com aquilo que aconteceu e procurar para tirar aquela raiva ou tentar transformar o cara num demônio para tentar se livrar por exemplo a irmã transou com o irmão transou tô transado rapaz que pode fazer não pode destransar pode destransar não pode mesmo falando nordestines eu tô falando uma coisa profunda não é questão de brincadeira é uma questão é transou tô transado não pode agora vou destransar não pode mais aí depois o irmão fica inimigo da irmã a irmã fica inimigo dele ou vice-versa porque houve esse ato esse negócio tudo bem mas aí a irmã fica dizendo que o cara é um monstro o irmão fica dizendo que a mulher é uma quenga uma prostituta rapariga rapariga não é não é foi algum vacilo a mãe vacilou aqui tem irmão que que toma banho junto o irmão com 15 anos 16 anos a irmã também é homem e mulher rapaz é homem e mulher então a mãe não botou critérios a mãe toma banho na frente do filho a mãe o filho com 18 anos 15 anos e o filho não é homem não é não pastor porque aqui é tudo é moderno moderno nada macho e fêmea mesmo sendo filho o pai toma banho na frente da filha filha com 12 anos 15 anos é claro que é uma mulher já uma menina então quando não se há critério há erros mas se já houve o erro o que fazer em nome de jesus tirar isso da mente aí fica menina eu eu transei é com meu tio ai eu tinha 13 anos ai meu deus eu não vou ser feliz homem é bicho ruim homem é bicho safado aí começa a criar um mundo próprio aonde todos os homens são estupradores todos os homens são safados e às vezes inconscientemente acontece que esta mulher traumatizada ela vai diretinho para um cara safado quando aparece um cara bom ela não ela desenvolve uma homossexualidade para um cara ruim o cara que bate nela pega ela dá muro ela desenvolve ela aparentemente ela não quer eu não quero eu não quero eu não quero e caminha diretamente para o erro porque aquele ato que ela passou na mente na vida dela é um ato que ela não aceita a sociedade não aceita então não devia ter acontecido mas aconteceu ele era safado mas era bom era um cara um cara ruim meu bem meu mal meu bem meu mal então quando ela desenvolve a sexualidade dela ela não vai atrás de jãozinho não vai atrás de chiquinho porque chiquinho é legal demais jãozinho coitado vai atrás de daquele cara é doidinho que é eu fico quieto você é minha rapariga ela se derretou ninha porque a sexualidade sexualidade dela foi desenvolvida mediante esse trauma a teoria dos órgãos pensantes que a teoria que eu desenvolvi registrei na biblioteca nacional diz que nós pensamos com todos os órgãos pensamos com o dedo pensamos com a mão pensamos com as tripas da barriga os intestinos né tripa não jose com os intestinos a os intestinos pensamos com a bunda pensamos com as genitárias pensamos eu acredito firmemente nisso nós pensamos com o corpo inteiro meu pensamento não está só aqui não meu pensamento está no corpo todo quando a menina desenvolve os ovários ela muda de pensamento porque os ovários mudaram quando vai embora a menopausa chega a pensamento da senhora muda também então nós pensamos com tudo com os ovários com os testigos e uma pessoa estuprada às vezes o órgão dela fica meio doido se apaixona o cara não presta mas ela vai diretamente o cara inconscientemente o que faz para evitar isso o que faz é isolar esse acontecimento no passado ele aconteceu foi um erro eu sou humana eu erro eu não sou jesus cristo eu não sou divino divino é só deus quem não tiver erro atira primeira pedra isola isso no passado e deixa esse satanás lá no passado o que aconteceu não procura ficar tendo opinião se auto defendendo e você vai viver é uma nova vida porque o que acontece com o estuprado ou estuprado ou estuprada é uma alteração de humor e de sentimentos ou seja o ponteiro está assim o ponteiro o ponteiro aí quando a pessoa estuprada ele começa e fica assim ou pra mais ou pra menos ou a mulher no caso a mulher pende para um marginal ou ela pende com lésio e ela é ruim com ele é ruim com ele então ela ela se personifica o que aconteceu com ela o cara passou a energia por ela e o ato sexual não é apenas um ato mecânico é um ato energético então a pessoa quando transa com o outro ela lê o outro literalmente por isso que em todas as guerras a estupro até os dias de hoje em todas as guerras a estupro há uma 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 combinação muito grande entre guerra e estupro porque os a genitárias humano é elas são ligadas ao domínio ao poder a área do poder né a área do domínio da posse da individualidade quando ela é violada ela se comporta diferente uma das pessoas têm mais força para sair de isso e outras tem menos força eu conheço n casos de pessoas estupradas elas confiam eles também confiam em mim e contam nos na maioria dos casos que eu tratei nesse sentido a pessoa tá com o ponteiro assim ó é muito difícil você aprumar o ponteiro da pessoa por que ela vai casar com o homem não vai amar o homem por causa dessa desse trauma esse estupro que aconteceu no passado distante e muda a natureza dela e o cara é bom é legal ama ela gosta dela mas ela não gosta do cara ela não quer o cara e aí ela vai até o final da vida dessa forma às vezes nem acaba o casamento vive tudo mais mas ela tem um comportamento totalmente diferente mas eu quero dizer pra você se você teve esse problema se você não teve essa palestra serve para lhe orientar e orientar mas você teve esse problema quer dizer pra você que cristo jesus é o mas que sara as feridas da alma e isso é uma ferida enorme e você deve se auto policiar que nem noventa e nove dos porcento dos casos das pessoas estupradas elas ficam com o ponteiro assim ela o ponteiro não é aprumadinho é assim elas desenvolvem uma alteração de comportamento de de sentimento e elas não percebem que estão alteradas a culpa é um caso aonde a mulher ela foi estuprada indo para a igreja ela ia para a igreja tem um matinho assim ela disse eu vou entrar no matinho aí já sai na igreja quando ela entrou no matinho tinha um cara lá dentro com uma faca e o cara disse vamos 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 fazer sexo agora você está estuprado agora e então o cara estuprou ela o culto rodando e ela sendo estuprada né e ela voltou para casa arrasada e com 30 dias percebeu que estava grávida ela teve um filho né é um louro de olhos azuis muito bonito saudável hoje ele tem 16 anos 15 anos por aí é criado pela mãe dela e ela é uma pessoa muito boa mas aí ela desenvolve um comportamento em que o cara que gosta dela ela não gosta do cara e até casa com o cara mas não gosta porque houve uma alteração de sentimento de personalidade de psique na vida dela o espírito santo oferece cura você acredita no espírito santo eu não tô aqui meu nome não nem estou aqui para aparecer não estou aqui para dizer para você como sacerdote que sou que cristo quer curar dando se foi estuprada dando se foi estuprado gostou eu tive na cadeia e lá na cadeia os caras me usaram e eu fiquei assim me assim tá repreendido em nome de jesus passou passou evitar o mal mas se o mal acontecer o que pode fazer é ser feliz é ser feliz e não deixar porque aquele mal venha viver com você se você deixa um trauma caminhar com você ele vai te acompanhar e você vai dizer sim ele diz não aí você vai dizer eu vou entrar aqui à direita o trauma de não à direita não à direita não à direita não à esquerda não à esquerda não à esquerda não à porra vou em frente não 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 eu vou ficar parado não não fica então você fica doido você não sabe o que vai fazer temos que aprender a viver com o passado né não adianta também dar uma de esquecido você foi estuprado eu fui estuprado nem eu não fui não e também não adianta você sair dizendo para todo mundo o pastor foi estuprado presbítero foi estuprado diácono foi estuprado irmãos estou aqui para contar o testemunho porque eu fui estuprado na rádio estou aqui na rádio para avisar todo mundo que foi estuprado tá no jornal fulano foi estuprado né não precisa ninguém saber não precisa você contar para o espírito santo erros nessas áreas acontece no mundo todo em todos os lugares dentro de apartamentos chiquermos e dentro de casas pobres do jeito que tem aquela chiquinha lá rica que transa com um irmão que tem uma coisa com um primo com pai tem na favela também o cara lá barra pesada transando com as filhas né e isso causa distorções de comportamento porque o cara tá num prédio rico é humano o cara tá na favela humano mas o que fazer pastor esquecendo-se do que para trás fica prossegamos para o alvo que é cristo disse o apóstolo paulo então não adianta a gente ficar chorando a morte da bezerra ou leite derramado é esperar e tirar novo leite nós não podemos ficar no disco arranhado ou permitir que esse trauma venha comandar a sua vida tem um cara lá doido por você você não 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 é porque eu fui estuprado não e tal existe uma ligação entre estuprador e estuprado uma ligação energética não é só psicológica não nós somos energia pura se esse homem estuprou se essa mulher estuprou então você tem que tirar essa energia tem que tirar essa energia de você mas eu fiz sexo com uma mulher mas eu nunca quis passar por só o hétero não sei o que lá e fica só na cabeça meu deus meu deus porque eu fiz isso a meu pai não calma sangue de que isso tem poder e deus faz tudo novo olha pra mim deus faz tudo novo não deixa esse trauma comprometer teu futuro não mulher com a mala velha do trauma arrastando pesada mala sem alça tu vai pra onde vai pra canto nenhum pessoas que foram apanharam né foram abusadas apanharam tome chute tome murro pastor o homem é mau homem é mau aí acaba indo pra um animal novamente a natureza ela ela tem algumas regras existe a síndrome da pessoa